Então vamos falar aqui do S4HANA Finance. E basicamente o que vocês têm que entender? Primeira versão, como eu mencionei, 1503. Para você, no cenário de conversão, Brownfield, para você fazer essa conversão da 6.0 para o S4HANA, você tem que estar no mínimo ali no EHP7. Então esse é o pré-requisito mínimo que você tem que estar, ok? Aqui embaixo você tem os add-ons. SAP Accounting, Cash Management e Integration Business Planning. Existe uma consideração muito importante sobre o Cash Management. Quando esse add-on está acionado, basicamente ele vai estar, é muito difícil uma instalação totalmente abandonar a questão do Cash Management. ele vai configurar o Cash Management, vai ser responsável pela configuração dos bancos da empresa, que é o BAM, Bank Account Management. Então isso vai trazer mudanças drásticas ali na administração da configuração do banco, bem como o da própria fluxo de caixa. O fluxo de caixa vai passar a funcionar mais por os aplicativos. Segundo o pessoal da SAP, aquelas transações FF7A, FF7B, virou FF7AN, FF7BN, ficaram ali dentro do S4HANA, meio que dentro do Cash Management, por isso que eu estou falando delas, porém o que agrega mesmo o valor é o novo Cash Management que você roda no Fiore. Então é só para vocês entenderem o comportamento desses add-ons. Informação mais importante aqui, requisito mínimo para uma conversão. E HP7 da 6.0. A primeira versão 15.03 é que está ali. Aí eu falo para vocês, e por acaso para o Greenfield, qual que é a versão? Aí você está no Greenfield, é uma implantação do zero, você não precisa nem estar no SAP, né? No Brownfield você está fazendo esse upgrade. Então, no caso do Greenfield, simplesmente você vai tacar essa máquina aqui para lá, pega todas as informações, configura do zero, enfim, é um projeto do zero. Então, não precisa se preocupar. E às vezes, por exemplo, você está em uma versão, vamos supor que você está no EHP 5. Você pode ir para o S4HANA? Não pode ir para o S4HANA. Você tem que fazer um upgrade para o EHP 7 para a partir daí você adotar o S4HANA. Então, isso é uma coisa que tem que se avaliar. Se você está no EHP 5, você está perto ali, não é um absurdo. Você tem NewGL, vamos supor que tenha NewGL na empresa, você já facilita, você tem NewGL em funcionamento. Agora, se você está em uma versão lá para trás, 4.6, acredite se quiser, tem gente na versão 3.0. Até 2015, tinha uma grande empresa do ramo farmacêutico que rodava com o 3.0F. e estava tudo bem, viu? E só trocou porque parece que teve uma fusão aí e aí foi, adotou aí o novo sistema. E aí, o que você vai fazer? Você vai fazer um upgrade disso aí para a EHP 7? Não faz o menor sentido. Então, necessariamente, num cenário em que sua versão está muito longe, em que o impacto técnico de um upgrade chega a ser até um esforço maior do que adotar um S4HANA do zero, então faz um greenfield, né? Uma nova implantação. Então, são essas coisas que é importante você saber dentro do S4HANA para decidir ali numa fase de preparação para entrar para o Xplore, né? Fase de preparação é quando você toma essas decisões aí. O Xplore já é o levantamento. E aqui, para a gente fechar com chave de ouro, né? As grandes características do S4HANA Finance.